O câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente nos homens, especialmente depois do câncer de pele, não melanoma. A gente diagnostica por ano no Brasil mais do que 71 mil casos. E é muito importante lembrar que quando a gente faz o diagnóstico no começo, o câncer de próstata tem mais do que 90% de chance de cura. Eu sou a doutora Ana Paula Cardoso, eu sou médica oncologista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje vou responder para vocês as cinco perguntas mais frequentes a respeito do câncer de próstata. É verdade que os homens mais velhos têm maiores chances de ter câncer de próstata? Bom, o fato é que a idade média dos homens diagnosticados com câncer de próstata é 60 e poucos anos. Então a gente até fala que esse é o maior fator de risco de câncer de próstata. Quanto maior a idade, mais a chance do câncer de próstata aparecer. No entanto, existem outras causas também. Então, para além da idade, a gente costuma dizer, inclusive, que as mudanças de hábito de vida da população, como, por exemplo, a obesidade e o sedentarismo, provavelmente foram relacionados ao aumento do número de casos de quase 10% que a gente teve nos últimos anos. Acordo várias vezes à noite para ir ao banheiro. Devo me preocupar? Isso é uma questão importante, gente, porque a gente pode dizer que existem duas regiões na próstata. A parte de fora, normalmente, é a parte onde você vai encontrar um câncer de próstata. E a parte de dentro da próstata, que faz parte da uretra masculina, é onde você normalmente tem sintomas. E esses sintomas estão muito mais relacionados a outra coisa que se chama hiperplasia prostática benigna, que inclusive vai estar presente na maior parte dos homens conforme eles vão envelhecendo. Então, os sintomas urinários são muito mais frequentes do que a ocorrência do câncer de próstata. E eles normalmente não estão relacionados, mas é o que faz o homem procurar o consultório médico. Então, que seja por esse motivo, porque por um acaso você pode descobrir um câncer de próstata, porque, afinal de contas, o câncer de próstata é silencioso. E, normalmente, especialmente em fases mais precoces da doença, ele não apresenta sintomas. O exame do TOC é sempre necessário? Bom, essa é uma questão até cultural. E eu não posso dizer que ele é necessário. Eu posso dizer que ele faz parte das nossas ferramentas principais do diagnóstico. E por quê? Porque a maior parte dos homens vão estar sendo submetidas ao PSA, que é o exame de rastreamento comum que a gente faz no exame de sangue, a proteína específica da próstata. No entanto, existem câncer de próstata que não vão produzir o PSA e vão ser detectados com o TOC retal. Um exame simples, realizado no consultório, que dura alguns segundos e é capaz de detectar um câncer de próstata. Quem tem câncer de próstata precisa fazer quimioterapia? Normalmente, não. Existem diversas opções de tratamento. O que vai ser determinado para ele, normalmente, de tratamento, é entre uma vigilância ativa, uma radioterapia, associação ou não com bloqueio hormonal, ou a cirurgia. No caso de pacientes diagnosticados com uma doença um pouco mais avançada, pode ser feito, de primeira, um bloqueio, uma hormonioterapia, associado a novos agentes, que são novas terapias de câncer de próstata. E, em raros casos, vamos dizer, em exceções, vai ser associado a quimioterapia. A quimioterapia é uma arma, assim como a gente tem diversas outras. Consultas anuais com o urologista ajudam na prevenção? Elas são essenciais. Porque mais essencial do que você pensar apenas na prevenção do câncer de próstata é você ter um médico que está te acompanhando e podendo detectar de uma maneira precoce qualquer outro sintoma, que pode até diagnosticar outras doenças, também de uma forma precoce. Então, eu diria que é essencial. Então, o urologista, normalmente, ele é o médico que está relacionado mais a prevenção e a promoção de saúde do homem. O câncer de próstata, ele tem cura na maior parte dos pacientes, especialmente naqueles que são diagnosticados de uma forma precoce. E mesmo quando a gente faz o diagnóstico de uma doença mais avançada, a gente tem inúmeras terapias que ajudam e auxiliam o paciente até uma vida com qualidade normal. Não se assuste quando você fizer o diagnóstico. E, principalmente, não deixe de procurar o médico para que esse diagnóstico não seja feito. Surpreenda e não seja surpreendido.